Eu não quero mais brincar com você porque você é bobo e não sabe brincar E daí? Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo hoje pra vocês Line of Sign, cara Muito foda Um jogo muito pica aí Um jogo grátis Que pra você aí que chora dizendo que só joga Crossfire Porque é grátis E não tem dinheiro pra botar na Steam Se fodeu agora, não tem mais desculpa Agora tem Line of Sign Um jogo com gráfico muito bom Eita porra, é cheio de Aqui é só bala e queima a roupa Toma Aqui é só bala e queima a roupa Ai porra Os caras jogam muito Esse cara já tá um asilo Peguei Vou papar aqui já Ó Os caras conseguem customizar a arma aqui Silenciador Ó a mira Não vai ver nada na mira que o cara botou aqui Vai, 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 vai Cara, o gráfico desse jogo tá muito legal Eu gostei pra caramba Já super indico aí E já vou dizer pra vocês aí Tá aí na descrição Já faz o download aí Vamos jogar junto Essa parada Eu vou começar a trazer Line of Sign Pro canal Se você Curtiu aí Opa Já conseguiu uma sequência boa de kill Se você gostou Já me adiciona aí Eu não sei como é que é adiciono essa parada aqui Mas já me adiciona aí Que nós vamos jogar muito esse negócio aqui Tá muito Eita porra A bola passou do meu lado aqui Filho E tá muito da hora Eu gostei O gráfico tá bom Tá rodando lisinho aí Tranquilo Não tá pesado Eu botei no ultra Rodou normal Eu baixei pro alto aí Porque eu não vi diferença Na qualidade Não vi diferença na qualidade Então não adiantava eu deixar no ultra Pra dar uma pesada Pra nada Entendeu? Ah, filha da pura Caraca, véi Moleque me acertou legal agora Me acertou bonito Ainda tô sofrendo aqui com o mapa Porque é a primeira vez que eu jogo esse mapa É normal, então A adaptação do jogo, né No caso, também Double Já tem nego ali, ó Tem nego ali Toma, essa granada Como assim, cara? Como é que esse cara me matou aí? Toma É, filhão Eu pensei que é moleza, né? Aí, valeu Os cara aparece ali no mapa E eu nem tinha Os cara aparece no mapa E eu nem tinha visto Cara, que merda Eu acho que só aparece quando atira Caraca, véi Os cara dão uns poderzão louco aí Que eu ainda não sei usar essa parte Toma Toma Só na cara, véi Só na cara, moleque Tem gente aqui Não, essa foi mentira Ela já pulou no meu pescoço aí Ó, já deu um chocão ali, filho Ah, foi o F É o F, é o F Vamos dar um choque aqui, hein, nego Aqui Caralho, véi Encheu, cara Não sei de onde é que vem mais nego, não Tá lotado já Ah, porra Pinei muito agora Pinei muito Mas consegui matar É o que importa É o que importa Pinei bem aqui, ó Ah Mentira, cara Que mentira O gráfico ficou bem louco Eita, porra Só mata um agora, filho Só mata um agora Então, galera Já vai baixando aí Já vai deixando o like aí também Se você gostou Eita, porra Mosquei agora aqui Fui olhar pro teclado Se você gostou do jogo Já vai deixando o like aí Porque eu já vou começar a utilizar A arma Double, double Ah, o cara tava no respawn, cara Vamos catar a arma aqui Porque nós somos É lixeiro mesmo Olha, olha Olha, olha Olha A lanterninha aqui, ó Cheia de viadadezinha, viu Caralho, véi As armas ficam da hora Customizadas, hein Opa Cadê tu, filho? Cadê tu, filho? O cara passou ali, cara O cara passou ali Caceta, véi Foi só eu sair O cara passou correndo E me matou Vou chegando Metendo bala aqui Eu vou chegar Metendo bala Eu vou chegar Metendo bala Vai, vai, vai Chega na agressividade Já chega na agressividade Já chega na agressividade Já Vai, vai, vai Eu tô tomando tiro Nas costas, caralho Porra, véi Parei de matar, caralho Vem, vem Ai, Jesus Ai, Jesus 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 Opa Tá aqui Tá aqui Tá aqui Que eu vou ficar Na marotagem Vou ficar na marotagem Agora Vou ser chato Vou ser chato Double, double, double Já vou pegar M4 do cara Eita, porra Calma assim, cara A mira é na frente Do cara Sai, sai, sai Sai, sai Ai, caralho Que porra foi essa De poder que esse cara usou Eita Assustei aqui Agora Ai, moleque Esse moleque já me esperava ali Safado O campo Ô, louco meu Ô, louco meu Sai, 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 sai Sai, 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 sai Mata, mata Caralho Briga de cego Filho Briga de cego Briga de cego Um Double, 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 double Ah Moleque entrou no meu pré-fare Mas eu morri Olha, mano Para o 2, só acho Eita, porra Bomba zona doida Cara, tem um choque doido aí Uns poder Galera Consegui ficar em quarta Ainda na partida É isso aí Que eu queria trazer hoje Pra vocês Uma apresentação Do Line of Sign Cara, muito bom o jogo Super indico Vou dar uma jogada Vou dar uma treinada melhor Pra trazer mais vídeos Pra vocês E uma Uma opinião minha, cara Quer começar esse jogo? Começa agora Porque isso aqui saiu Tá na versão beta Aberta agora E tá muito foda Muita gente jogando E todo mundo Tá aprendendo ainda Entendeu? É um jogo que você pode Pode Ser o diferencial Na realidade Nesse começo Você já pode criar clãs E tal Central de clãs Aqui, ó Já tem clãs Já tem Uma porrada de coisa Já aí nova Que se você começar agora Vai ser muito foda Pra você aí Nessa jornada Jogo grátis Free Totalmente free Leve 1.5 giga Só pra baixar ele Ele é menor do que o Crossfire O Crossfire é 3 giga 2 e pouco Na realidade Ele é 1.5 Muito menor Muito mais leve Dá pra você jogar de boa aí E é nóis Me adiciona aí Meu nick aqui É Lennon Tamo Junto É o mesmo do CF Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Compartilha com o amigo teu Vamos jogar esse jogo Vamos baixar esse jogo e tal E me adiciona aí Tamo junto Vamos jogar mais esse jogo aí Valeu galerinha Tamo junto Fui